Olá, boa tarde. Começamos mais um canal aberto e agora com a presença do Marcelo, que retornou das férias. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo bem. Retornando aí de férias e com energias renovadas. Então vamos começar, então? Vamos começar. Muito bem-vindo. Obrigado. E começa hoje, na Rede Pública de Saúde, a campanha de vacinação contra o HPV, o vírus causador do câncer de colo do útero. A vacina é feita em duas doses e está disponível durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Essa unidade básica de saúde, na zona leste da capital, recebeu 180 doses da vacina contra o HPV. A meta é imunizar 80% do público de meninas e mulheres com idades entre 9 e 26 anos. A vacina, que é feita em duas doses, protege contra os principais subtipos causadores do câncer do colo do útero e verrugas genitais. É uma vacina que ela atinge, ela é quadrivalente, então ela vai abranger vários tipos, quatro tipos de vírus do HPV. E são mais de 200 tipos de HPV, sendo que 12 são oncogênicos. E a vacina do HPV, ela atinge dois, que é os 70% que mais ocorrem, assim, de doenças, que acontecem muito. O Ministério da Saúde estima que esse ano devem ser registrados cerca de 16 mil novos casos de câncer do colo do útero. A doença, que é a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, faz cerca de 6 mil vítimas fatais por ano no Brasil. A vacina, feita ainda na infância, garante a imunidade na fase adolescente e adulta. Foi comprovado que essa vacina não vai incentivar a adolescente a precocemente entrar na vida sexual. Mas sim, vai, é uma maneira de se prevenir, né, que ela vai entrar em contato, né, antes de que entre em contato com o vírus, ela já vai estar imunizada. Os profissionais de saúde também alertam para a importância da segunda dose da vacina, sem a qual a imunização não acontece. A vacina contra o HPV está disponível nas unidades de saúde durante todo o ano. Este ano, o Rio Grande do Sul tem 483 casos confirmados de dengue. 345 foram contraídos em território gaúcho e os outros 138 são importados. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, o Estado também possui 15 casos confirmados de febre zika e 5 de chikungunya. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 193 municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com o setor de emergência superlotado. Segundo a diretoria da instituição, a restrição de atendimentos está no nível máximo. São 160 pacientes para 41 leitos. Todas as nove vagas pediátricas estão ocupadas. A mobilização é total para atender uma demanda mais de três vezes superior à capacidade da emergência. Enquanto a situação persistir, o Hospital de Clínicas atenderá somente casos de risco extremo de vida. E os funcionários do Hospital de Beneficência Portuguesa, na região central de Porto Alegre, estão com salários atrasados. Às vésperas da data prevista para o pagamento referente a março, os trabalhadores ainda esperam uma parcela de fevereiro. Os salários deveriam ter sido pagos no quinto dia útil, mas até agora, os trabalhadores do Hospital Beneficência Portuguesa receberam somente 70% da remuneração de fevereiro. Falta um quadro melhor dimensionado. Hoje tem um profissional para atender 15 pacientes, deveria ter um para atender 8 pacientes em média. Então, se o quadro está subdimensionado, acarretando um risco enorme para o trabalhador e para o paciente. Então, assim, isso tem que mudar. Tem que mudar, tem que pagar em dia e tem que mudar e tem que adequar as condições de trabalho. Estão muito ruins. O FGTS está colocando em dia parceladamente, retroativamente, mas parcelado. Às vezes faltava luva, tem que dar luva o teu tamanho, às vezes falta um remédio que tu tem que dar para o paciente, está prescrito e não tem. Tu tem que correr atrás do médico para prescrever outra coisa, porque aquilo está em falta. Cristiana diz que foi demitida por justa causa em fevereiro, porque a instituição considera que ela difamou o hospital ao denunciar os problemas. Os gestores negam a falta de materiais e destacam que o Beneficência Portuguesa vai, inclusive, ampliar o atendimento este ano, com a criação de 14 novas vagas de UTI e mais 24 leitos para internação. Uma verba federal no valor de um milhão de reais também vai ser investida em equipamentos. Sobre o atraso dos salários, a alegação é de que a União demorou para repassar as verbas do SUS no período do Carnaval. O que tem que levar em consideração também é o movimento, baixou o movimento do faturamento, em virtude, nesse período de verão, houve uma diminuição dos pacientes de virem ao hospital, consequentemente, baixou o faturamento. A expectativa da direção do hospital é quitar os salários de fevereiro e também os de março, que devem atrasar, durante o mês de abril. Mas, por enquanto, ainda não tem data prevista para essa quitação. 60% do atendimento do Hospital Beneficência Portuguesa é voltado para o SUS. Um homem de 35 anos e um menino de 7 são as duas primeiras pessoas que morreram por gripe A no Rio Grande do Sul, ambas em Porto Alegre. 186 casos foram notificados no Estado, com 7 já confirmados para a H1N1. Um comitê de acompanhamento da influência foi instalado hoje. O Estado confirmou a antecipação da vacinação contra a gripe em 5 dias. O Ministério da Saúde promete entregar 50% das mais de 3,6 milhões de doses do Estado até o dia 15. A logística de distribuição vai até o dia 22 e, no dia 25 de abril, os postos devem atender aos grupos de risco, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vacina só começa a fazer efeito dentro de duas semanas. Quem já está doente não tem sentido correr para fazer a vacina. Se a criança, quando começar a ter sintomas, deve ir na escola ou não? Não, não deve ir na escola. É melhor que ela não vá na escola para não ocorrer a circulação do vírus. Manhã de sol com muitas nuvens em Porto Alegre e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Faz 27 graus. Tempo parcialmente nublado em Novo Hamburgo e termômetros na casa dos 29 graus. Entre a Mandaí, no litoral norte, também predomina a nebulosidade e a temperatura fica em torno dos 25 graus. Começa hoje a reforma da embarcação turística que afundou junto ao cais do Porto, na capital, durante forte tempestade no final de janeiro. O barco Cisnei Branco foi conduzido para um estaleiro na cidade de São Jerônimo, onde passará por restauração. Uma tarefa viabilizada pelo revocador Turistinha. Com recursos próprios e linhas de financiamento, a empresa que administra a embarcação vai fazer reformas depois do processo. Ela voltou a flutuar há oito dias depois de virar com a tempestade de 29 de janeiro. Faz 38 anos que o Cisnei Branco propicia passeios turísticos pelo Guaíba. Concluída a dragagem do canal de navegação da Foz do Rio Caí, a obra durou quatro meses e é resultado de parceria entre o governo do Estado e uma empresa privada. A ampliação do canal deve dobrar a capacidade de fluxo de carga da hidrovia, que somente em 2015 transportou mais de 215 mil toneladas até o terminal de Pelotas. O transporte hidroviário reduz em 50% o custo de combustível e retira 200 caminhões por ano das estradas gaúchas. Em Bagé, o sol apareceu pela manhã, mas à tarde a previsão é de chuva com trovoada. Faz 23 graus. Segunda-feira, parcialmente nublada também em Pelotas e chance de chuva com raios. Máxima de 25 graus. Na cidade de Rio Grande, aumento da nebulosidade e possibilidade de chover no decorrer do período. Temperatura de 26 graus. A Cidade de Rio Grande, aumento da nebulosidade e possibilidade de chover no decorrer do período. Veja daqui a pouco. Começam as obras do primeiro hospital público de atendimento veterinário do Estado. Em instantes, em tempos de crise, de juros altos, os cuidados com a utilização do cartão de crédito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sol com muitas nuvens em Santa Cruz do Sul e pancadas de chuva no decorrer do período. Faz 29 graus. Na cidade de Santa Maria, nebulosidade variável, com pequeno risco de chover ao longo da tarde. Temperatura de 28 graus. Em Cachoeira do Sul, clima semelhante e termômetros registrando 27 graus. Uma propriedade rural foi interditada em Santa Cruz do Sul devido ao uso de um acrotóxico proibido no Estado. Fiscais da Secretaria da Agricultura encontraram embalagens de Meritim 400 em uma lavoura de arroz. O produto é considerado altamente tóxico e, em culturas irrigadas, permanece na água, contaminando organismos aquáticos. A área foi embargada para atividades agropecuárias até a descontaminação do solo. E o primeiro hospital público de atendimento veterinário do Estado começa a ganhar forma na Lomba do Pinheiro, na divisa de Porto Alegre com Viamão, em área onde hoje funciona a Unidade de Medicina Veterinária da SEDA, a Secretaria Especial dos Direitos Animais da capital. E 300 animais, entre cães e gatos, poderão ficar internados na Unidade de Saúde Animal CATE. A estrutura deve ser inaugurada no início de 2017. 350 animais vivem hoje neste sítio em Viamão. Esta é a ONG 101 Viralatas, que recolhe das ruas cães e gatos machucados e até com risco de morte, e os encaminha para atendimento médico. O problema é que a única opção é recorrer à clínica privada, mas os recursos são escassos. Agora, no momento, está devendo em torno de 50 mil, porque a partir do momento que tu começa a salvar vidas, é complicado tu escolher, mesmo com as condições difíceis que a gente enfrenta, chega caso que a gente não tem como, eu pelo menos não consigo dizer não. A boa notícia é que há uma nova perspectiva para a ONG e também para famílias de baixa renda que precisam de tratamento veterinário. Neste terreno, que fica na Lomba do Pinheiro, no limite entre Porto Alegre e Viamão, será construído o hospital, que terá 1.600 metros quadrados. A instituição prestará atendimento aos animais dos dois municípios. Hoje, só quem mora na capital pode trazer o seu bichinho para ser tratado na unidade da seda. O atendimento é gratuito para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. São pessoas que têm o cadastro no Bolsa Família ou no NIS. A seda tem um cadastro de em torno de 70 protetoras. Essas protetoras, elas ganham hoje da seda atendimentos gratuitos mensais. Elas fazem essa interface entre a comunidade e o poder público. Os animais em situação de abandono, maus tratos, eles são trazidos por essas protetoras também. Nós manteremos esta regra. Procedimentos de alta complexidade devem ser realizados no hospital. Atualmente, a seda conta com convênios com instituições privadas para esses casos. Ele vai ser super equipado com salário de raiz-x, bloco cirúrgico, laboratório de análise clínica. A gente consegue centralizar tudo aqui na seda e a gente vai conseguir agilizar até na parte de tratamento e atendimento. A previsão é de que a unidade fique pronta em 10 meses. Aí, bichinhos como o Pikachu, que teve a pata amputada após um atropelamento, poderão ser tratados com maior agilidade e gratuitamente. Uma parceria maravilhosa, né? Um sonho, assim, mais que isso, só mesmo São Francisco vier nos abençoar. O assunto agora é finanças. Cartão de crédito e cheque especial. Sempre que falta dinheiro na carteira, milhões de brasileiros caem na tentação de aumentar a renda com essas opções de crédito. Mas é preciso ter cuidado para que a ajuda não vire um pesadelo, especialmente em tempos de juros cada vez mais elevados. Que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altos, muita gente já sabe. Eu não uso rotativo, não. E posso confessar que recentemente tem evitado parcelar no cartão de crédito, porque vai acumulando. Vai acumulando, então, tem preferido comprar para um vencimento único. Prefiro aguardar um pouco, esperar um pouco, mas prefiro comprar vista. Acho que a taxa de juros do Brasil está descontrolada, está fora do patamar normal. Se deixar para pagar atrasado até valor mínimo, aí que a gente nota a diferença dos juros, que é absurdamente alta. E os cuidados ao utilizar essas formas de crédito precisam ser redobrados. Segundo dados do Banco Central, quem entrou no cheque especial pagou no mês passado uma taxa de 293,9% ao ano. Maior patamar desde julho de 1994. Os juros cobrados no cartão de crédito atingiram 447,5% ao ano em fevereiro. A alta é de oito pontos percentuais em relação ao mês anterior. O índice é o maior da série histórica iniciada em 2011. Entre os motivos para a elevação dos juros está o aumento da inadimplência, o crescimento do desemprego e a taxa Selic, que está em 14,25%. Já que tem a facilidade aqui do crédito na minha mão, sem precisar pedir para ninguém, ele acaba utilizando isso adicionalmente à própria renda, achando que isso compõe a renda dele. Ele olha o extrato e pensa, opa, tem R$ 1.500,00 mais R$ 1.500,00 de cheque especial, então tem R$ 3.000,00 disponíveis. Então ele trabalha já com o limite do cheque especial como uma extensão da renda dele. Isso é bastante perigoso pelas elevadas taxas que hoje estão sendo praticadas. Para fugir do endividamento, vale seguir algumas orientações. Caso ela tenha uma boa disciplina, mas por alguma razão ou outra, mais estrutural das finanças dela, ela não consiga, então, ela se obriga a utilizar esse tipo de crédito, uma necessidade extraordinária, então que esse crédito ela utilize por pouco tempo, e se for o caso, fale com o gerente do banco, com alguma pessoa que auxilia, e tome um crédito mais barato. Regina mudou de hábito e hoje busca estabilidade financeira. Eu não tinha uma educação financeira, então, por conta disso, eu acabei me endividando, então eu achei melhor não ter mais cartão de crédito. Eu estou tentando viver sem dívidas e dormir tranquila. Agora o assunto é ensino. Alguns municípios gaúchos se destacaram no último levantamento do índice de oportunidade da educação brasileira, entre eles Ivoti, no Vale dos Sinos. A reportagem da TV Fevalho foi até lá conferir por que a cidade de 20 mil habitantes dá aulas de como ensinar. O índice levou em conta a qualidade da formação dos professores nas escolas, a média de hora-aula por dia, a experiência dos diretores e o atendimento na rede de educação infantil. Três cidades do Rio Grande do Sul se destacaram no índice de oportunidades da educação. Ficada Café, Ivoti e Morro Reuter estão entre as 500 melhores cidades brasileiras classificadas no RAN. Na região do Vale dos Sinos, Ivoti alcançou a primeira colocação entre os municípios que oferecem melhores condições de ensino para os alunos. A cidade também ficou em 17º lugar no estado. Para alcançar bons resultados, foi preciso investir no ensino. Cerca de 35,9% do total do orçamento de 2015 foi destinado à educação, valor que supera o exigido por lei, que é de 25%. Eu acredito que isso já vem acontecendo ao longo de muitos anos. Ivoti é um município que tem 50 anos e a rede municipal de educação já promove há 20 anos formação continuada. Então, o grande investimento feito na formação continuada dos profissionais eu acho que é um dos fatores que mais influencia. A formação continuada que a gente vem fazendo todas as semanas e durante muito tempo com os professores. E essa formação reflete na qualidade do ensino em sala de aula. Para os estudantes, a escola parece ser o melhor lugar para aprender. Os professores também são muito legais. As aulas que nós estamos trabalhando, como agora nós estamos trabalhando sobre o Zika vírus, né? Nós estamos trabalhando, falando, tentando combater isso. Eles também reconhecem a importância de um ensino com mais qualidade. Os alunos acabam se interessando mais também. Não é aquela coisa chata de todo dia a gente ter que escrever, copiar e responder. É uma coisa com mais interação dos alunos e dos professores de todo mundo. Para continuar crescendo e alcançar uma nota ainda maior, algumas coisas precisam melhorar. É justamente isso que o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira busca incentivar e cobrar dos gestores. Eu acho que o educador, ele não se satisfaz com um resultado específico. É algo que tem que continuar. A gente aprende a vida toda. Não dá para parar. É um movimento o tempo todo. Em Caxias do Sul, a manhã foi parcialmente nublada. À tarde e à noite, pode chover. Temperatura de 27 graus. Na cidade de Passo Fundo, nebulosidade variável, com pequena chance de chuva no decorrer do período. Faz 31 graus. Mesma condição em Ijuí e máxima de 32 graus. Veja a seguir. Aniversário de Porto Alegre. Instituição leva filosofia e cultura à Praça da Matriz. E também, integrando as comemorações dos 244 anos da capital, rock brasileiro atrai milhares de fãs ao Amfiteatro Por do Sol. Céu nublado e previsão de chuva rápida em Uruguaiana, onde faz 27 graus. Em São Borja, sol com muitas nuvens e possibilidade de chover à tarde e à noite. Máxima de 31 graus. Em Alegrete, nebulosidade variável, com pequena chance de precipitação pela tarde. Temperatura de 28 graus. E para quem gosta de artes visuais, uma ótima notícia. Porto Alegre recebe até junho, na Fundação Iberê Camargo, mais uma exposição de nível nacional. A mostra Sérgio Camargo, Luz e Matéria, chega à capital. O artista é considerado um dos mais importantes nomes das artes visuais do século XX no Brasil. E quem nos fala mais sobre essa exposição é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Olá a todos. Hoje vou falar do Sérgio Camargo, um dos mais importantes escultores brasileiros de renome internacional, que nasceu em 1930 e faleceu em 1990 no Rio de Janeiro. E que teve uma extensa formação em escolas de arte, principalmente em Buenos Aires, e depois na Europa, com especial direção para a Sociologia da Arte, na Sorbonne, em Paris. E cuja obra está agora exposta na Fundação Iberê Camargo, na mostra Luz e Matéria. A visita a essa mostra vale a pena, porque é uma experiência diferente para nós, que vivemos num mundo tão agitado, cheio de cores, cheio de sons. Pois ao entrar no museu para vermos as obras do Sérgio Camargo, nos deparamos exatamente com o contrário, com o silêncio e com a ausência de cor, apenas com o branco e algum preto. Isso porque Camargo trabalhava com a ideia da geometria empírica, na qual relevos e esculturas, quase sempre brancos, formados de tocos e trombas, como ele chamava, servem de armadilhas para atrair a luz. Os tocos e trombas nada mais são do que cilindros, cones e blocos de madeira ou de mármore, cortados milimetricamente em vários tamanhos, volumes e ângulos, dispostos sobre uma superfície plana, também em branco. O desafio do artista é criar composições diferentes, organizando e reorganizando as formas originais, como um quebra-cabeças futurista, com a ideia de ordem e caos, mas sempre brincando com a incidência da luz. Sérgio Camargo foi um dos mais personais escultores brasileiros, desenvolvendo seu trabalho de forma independente, com influência do construtivismo, uma vertente da arte que surgiu na Rússia no início do século XX, e que pensava a pintura e a escultura não como representação, mas como construção próxima da arquitetura. E a exposição Luz e Matéria, do Sérgio Camargo, então, fica em exposição na Fundação Iberê Camargo, até o dia 12 de junho. A fundação fica na Padre Cacique, número 2000. Dentro da minha cabeça Eu tenho pensão e no sol Eu sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça E quando a hora marca a morte Dentro da minha cabeça E quando a hora marca a morte Artistas renovam a pintura do muro da Avenida Mauá, em Porto Alegre. As obras foram inspiradas na relação dos porto-alegrenses com a cidade. Cerca de 30 grafiteiros participaram no último sábado do projeto Arte no Muro, uma iniciativa do Santander Cultural. A proposta era de pintar o muro da Mauá com obras de arte dos próprios artistas. A intervenção artística foi feita ao longo de 450 metros da Avenida Mauá. O evento também foi uma homenagem aos 15 anos do Santander Cultural. E a Organização Internacional Nova Acrópole, uma instituição sem fins lucrativos presente em mais de 50 países, promoveu uma série de atividades em homenagem aos 244 anos de Porto Alegre, neste final de semana. A nova Acrópole realizou atividades de música, troca de livros, artes marciais e discussões filosóficas no último sábado na Praça da Matriz. O evento se estendeu por toda a tarde. O objetivo da entidade é promover a difusão da cultura e da filosofia entre as pessoas. A iniciativa serviu para as comemorações do aniversário de Porto Alegre. A ideia é trazer realmente a cultura, a filosofia para as pessoas. E por isso comemorar o aniversário da cidade dessa maneira é a melhor maneira que nós poderíamos, o melhor presente que nós poderíamos dar para a cidade. E ainda falando do aniversário de Porto Alegre, um grande show em homenagem à capital e em comemoração aos 60 anos do rock no Brasil, levou milhares de pessoas ao anfiteatro Pôr do Sol neste domingo. Os músicos Nando Reis, Paula Toller e a banda Os Paralamas do Sucesso subiram ao palco juntos pela primeira vez para cantar sucessos nacionais do gênero musical mais popular do mundo. O espetáculo Nivea Viva Rock Brasil reuniu aproximadamente 110 mil pessoas no anfiteatro Pôr do Sol em Porto Alegre. O evento gratuito integrou as comemorações do aniversário de 244 anos da cidade. A nossa homenagem ao saxofonista argentino Leandro Gatto Barbieri, lenda do jazz e de todos os tempos e ganhador de um Grammy em 1972 pela trilha sonora do filme O Último Tango em Paris. Ele morreu neste fim de semana em Nova York aos 83 anos. E vem aí o esporte e novas informações no segunda edição às sete da noite. Uma boa tarde. Boa tarde. E vem aí o esporte e novas informações no segunda edição às sete das 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 sete Obrigado.